É desesperador, desesperador Ela tá no meio da estrada É um abismo, né? Onde ela tá? Esse dia chegou Kombi quebrou Primeiro perrengue real, 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 real Dela Acho que é hoje Tô tentando me manter calma Tô tentando não ficar brava Irritada ou qualquer outra coisa Mas a verdade é que eu tô, né? Eu tava com Um compromisso pra sair Agora de manhã Ai, Sal, se a mãe não vai mais Bom Tinha uma gravação em Gonçalves Outra cidade Tinha que andar agora Uma hora e meia E na hora de sair aqui Vou mostrar pra vocês Ó Aqui na hora de sair aqui Tá vendo? Tá úmido, tá molhado E tal Forcei bastante a Kombi Pra tentar tirar ela E aí numa dessas Fez um barulho Tec Como se a ré Tivesse soltado E soltou Não engata mais não Agora eu não sei Acho que tem que esperar Alguém chegar Se consigo algum mecânico Eu acho que deve ser simples Deve ser ir ali embaixo Mexer Igual da outra vez Que quebrou o câmbio Era assim, né? Eu fui ali embaixo A montanha foi ali embaixo Eu fiquei aqui em cima E resolveu Não sei Bom, a gente tá nessa casa aqui Vocês sabem Pra recuperação da salsa E a gente tem essa casa Até domingo Não sei Não sei qual vai ser O desenrolar dessa história Mas Como eu me comprometi A fazer com vocês Vida real Contar tudo O que tá acontecendo É isso que tá acontecendo agora Respira Que não vai ser nada A Kombi quebraram Seis da manhã São quase seis da tarde E agora chegou Uma tentativa de ajuda Não? Não Vesico Vou colocar a ré de novo Olha a tua ré Não vai A hora que você engata Ela solta Tira a mão Pra você ver Ela solta um pouquinho Engata de novo Pra você ver Não, mas ela Ela tá engatada Porque acende Mira a ré lá É Mas ela solta um pouquinho Ela dá um Ela não arranha nada Tá vendo? E pra frente vai Cuidado aí Ó Cuidado Não vai não Pra frente Não dói não Trambulador É uma pecinha simples De plástico Pode? Oi Tá virando normal É Tá virando normal Tá chegando com o cobrito Lá atrás Lá atrás Não quer amanhã cedo Nós vem aqui Não é tira Tipo assim Tipo assim Você engata pra mim Vai andar normal Pode andar pra frente Que vai Do mesmo jeito Aham Olha pra você ver A peça ali Dá pra você ver Não Vamos ver o seguinte Amanhã cedo Nós vem aqui Nós tira ela daqui No braço Traga uns amigos aí E nós andamos pra frente E nós vamos até No mecânico Tá Tá bom? Agora Oito horas da noite Tá chegando mais ajuda Uma seguidora maravilhosa Que eu conheci E ela tem um namorado Que trabalha com mecânica E ela vem com o irmão dela E vão ali Dar uma olhada na combi Vamos ver Ela me avisou que estão chegando Também tá quase chegando Aí eu já Acendi ali a luz Dentro da combi Aí de fora eu acho que não tem luz Vamos ver A hora que eles chegarem Espero que dê certo Ainda tem Certo ou não? Pronto Certo? Você põe? Ok Deixa eu ver Pronto 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 Tira a ré Aperta a ré Aperta Puxa a ré Puxei Puxa mais Engatou? Engatei Solta Desengata a ré Ela tá Você ouviu isso que acontece? Engatei Ela solta Eu ponho ela Ela solta na hora Ela não tá ficando na ré Mas ela engata e solta Engata de novo, Sérgio Quero pra ela engatar, Sérgio Que é melhor Pega minha bolsa Pega uma chave de fenda pra mim Mais um que não deu, né? Não conseguiu consertar Mais um que não resolveu Depois se a geleia Mais uma geleia Cada um que vem aqui tentar ajudar Eu dou uma geleia Que a gente tá fazendo geleia Porque eu, no caso Eu, no caso, falei Consertou, levou Não consertou Fica assim mesmo Não ia ficar Nenhuma Kombi Hoje não tem Samba Hoje não tem Kombi E é isso, vamos ver É, na verdade é assim, né? Tão aqui eu e Kátia Fazendo geleia A gente tava fazendo geleia Pra dar o tempo De esperar Essa ajuda que veio agora E aí não resolveu Amanhã de manhã Tem outra que vem Amanhã às oito e meia da manhã Kátia, quem sabe Né? E é isso Amanhã do dia seguinte Que a marida quebrou Chegou mais ajuda O Paulinho Que é a primeira ajuda Que veio ontem Veio agora pra gente Puxar a Kombi Tá filmando? Tá aparecendo só Ai, ele tá muito perto aqui Ah, é filmado O gênero dele Que é um snack Ah, é? Verdade Oh Puro fresco Tchau Puxar Ai, cuidado, cuidado com a minha Marilda Tá bom, tá bom Nossa, nem acredito Tudo filmado, tudo registrado, Paulinho Boa, muito obrigada por ter vindo me ajudar Que eu consegui registrar esse movimento É, eu vou soltar um pouco mais Muito obrigada Vai parar onde, hein, Paulinho? Então, vai parar na descida Vai descer, não? Tem que pôr cálcio, né? Mas aqui, ó, Paulinho Se você conseguisse parar ela aqui Era perfeito, né? Vamos tentar Ai, meu Deus do céu Que dificuldade Então, o alicate, o que é isso? Tem Tá falando pra você tentar virar a direção Tão certo, André Peraí Tem que empurrar mesmo Fala pra ele vir aqui na direção Nós dois empurramos, acho que dá Eu vou lá embaixo e trago gente aqui Eu tava filmando tudo E segurando o celular pra vocês Mas é desesperador Desesperador Ela tá no meio da estrada Ela tá no meio da estrada Tudo bem Agora aqui Onde ela tá Não passa nenhum carro Mas é um abismo Onde ela tá Fortes emoções Você tá se trica na estrada É isso Agora veio bastante ajuda Agora vem bastante ajuda Não passa não Ela é gigante Tá freado hein Boli? Tá Senta ali Parece que quebrou lá dentro É da alavanca? É, eu acho que é um, parece que é um eixo que gira, sei lá Ah, eu acho que é esse mesmo aí, Dica O cardãozinho? Parece que tá meio boba Não sei, o cara falou isso Que soltou uma coisinha lá dentro Que na hora que a gente aperta É, engata a ré Aí se vai soltando a embreagem o carro não morre Mas aí começa um barulhinho Faz isso lá pra você ver Hã? O cardãozinho que quebrou, mas pra frente sai? Pra frente é A gente sai Aí toma o cardão Mas pode ser a grenaia da ré, ué Tá aberto aqui, Boli? Tá Eu achei que sim Não anda o grau, não anda o grau A frente é o doido Depois não consegue ver de volta aqui Tá mole, velho Esse carro ficou bem aqui, ó Quer ver? Faz isso que eu te falei Sem acelerar, pisa no freio E vai soltando a embreagem Como se você estivesse acelerando Ah, ontem fez um barulhinho Vamos tentar puxar e empurrar pra sair Não, vamos empurrar a frente Não, é melhor empurrar pra trás Que aí ajeita ela direitinho A mulher levanta a frente, deve põe ela lá do lado Você não acredita, velho É nada, velho Não, não ajeita você É porque eu tenho que sair com ela Só que ela não está carregada Eu tenho que colocar as coisas dentro dela ainda E depois que eu vou descer ela Eu não vou descer ela agora Tem que deixar ela estacionada aí Vamos deixar no jeito pra você sair Isso Entendeu? Tá Quer ver, você é aqui? Não, eu quero Você pega lá Vai 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 Já sai Quase já sai Vamos tentar voltar pra trás Um pouco Agora pra parar ela mais em cima aqui Mas a mulher não aguenta Não aguenta Dá ré Vocês não aguentam levantar a cama Não aguentam empurrar ela pra trás? Só que tem que virar a direção aí, Paulinho Vai quebrar meu eixo Entra o lado Entra o lado Aí, já dá Não dá agora? Só que deixa mais ladinho aqui, então Ah, eu não sei fazer isso, não Faz pra mim, pô Vai que depois não dá certo Joga tudo ela pra cima lá, ó E aí ela vem de rena embalada É, ué Deixa o Fábio, então Entra aí, pô Não precisa tirar o fuso também, não Pode tirar o fuso, que é isso Ela vem mais embalada, Paulinho Quanto mais pro lado, ela vem de onde? Ela vai pra cima, daí vai tentar vir de ré aqui Ah, espera aí, Flávio Pra frente ela vai, quer que eu tire o fuso também, vai? Ah, agora tá até divertido Aqui, ó Deixa eu te falar Sabe o que era perfeito? Você parar em bicada aqui, ó Na garagem De ré ali? É, ali bem no portão Fica em bicada assim, que aí não atrapalha ninguém E aí eu boto minhas coisas bem tranquilo Tá bom Tentinho no canto aí do hotel Pode ir Pode ir Ah, tá, agora eles vão empurrar um pouquinho Caraca, freia, freia, freia Meu Deus, 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 Deus Tá ótimo Ela vem da frente e volta lá, não é fácil? Não, tá bom Depois se não sair Sai, pra frente sai Ah, então vou pular pra trás, pronto Quer tentar? Tenta, vai lá e volta pra ver Não, não, vamos só Só vai e deixa Só vai e deixa, pelo amor de Deus Tá ótimo Muito obrigada Nossa, nem ia A hora que eu desce lá Eu compro uma cerveja pra vocês lá na praça Então, aí agora vocês me ajudam a arrumar um mecânico Arrumar esse trem É, só segunda, não, tudo bem Eu vou passar o contrato do Laércio pra você A Cátia pediu do lado da praça Lá do mecânico de rico lá, cara O Alex O Alex, ele não atende Só atende 4x4 agora O Dinho, o Dinho é bom E o Toninho? Não, o Laércio vem aí Não, o Laércio vem O Laércio vem Entende de Kombi Entende? Então tá bom É a nossa mecânica dos Vox Então tá, muito obrigada De nada, né? Não, mas nada grave não Que você tá indo pra frente de moragem Não tem nada grave não Deus abençoe Amém Bom, e aí, né? O desespero passou O calor chegou O sol chegou E gente, que delícia Não acredito, cara Não consegui acreditar O marido tá aqui E que eu vou conseguir sair com ela perfeita A porta dela ainda do jeito que ele colocou ainda Ficou super acessível a porta aqui Nossa, maravilhoso, maravilhoso Vou dar uma esperecida agora Vou dar uma caminhada Que já tá tudo certo, né? Agora eu continuo mostrando pra vocês a saga E daí O que que tá acontecendo É, a partir de agora, né? É, ida no mecânico e tudo Hoje é sábado Então, só segunda-feira Mas é isso, eu tentei o tempo todo vibrar numa solução que tava chegando Então, não me desesperar Alguns momentos desesperadores Chorei E isso acontece Isso vai acontecer aqui, né? Vida real, fortes emoções Mas tá dando tudo certo Então, agora Segunda-feira de manhã, ó Combinão tá aqui Tá lá embaixo, né? Eu mostrei pra vocês Daí ela ficou de frente, né? Consegui descer Fazer tudo o que eu precisava fazer lá embaixo ontem E tava tudo fechado No final de semana Agora, então Vou lá Vou no mecânico que me indicaram Lá no centro de Monteiro Lobato E tô com uma esperança Gigante De que seja só uma pecinha Que saiu do lugar É só apertar um parafuso Colocar a pecinha de novo no lugar A ré vai engatar E tudo vai voltar ao normal Vou vibrar nessa energia Aí eu conto pra vocês As cenas dos próximos capítulos Daqui a pouco Vamos lá agora Mais um Vai tentar O Cláudio agora Ele é dessa oficina aqui No centro de Monteiro Lobato Se Deus quiser Vamos voltar pra casa com o ré A ré tá engatando ela Na mão engaia Na verdade Se tivesse saído alguma coisa Ela não ia fazer as posições corretas Que tá fazendo tudo certinho Então tem que abrir o câmbio Ou quebrou lá dentro Ou abri esse Eu troquei esse câmbio faz pouco tempo Puxa vida Tudo Gastei três mil reais Mesmo assim eu vou erguer Vou dar uma olhada Tá Porque se você for ter que fazer isso Há quanto tempo Quantos dias pra abrir o câmbio Demora né Não demora A questão é que a gente tá com outros câmbios ali também Só que Você ia pra onde? Viajar ao Brasil Ah você vai viajar Sem ré Você tá lascado Não Sem ré não dá pra ir Então tem que arrumar Mas é isso assim Vamos ver Ergue ela pra gente Vamos ver Às vezes é alguma coisinha Eu ainda tenho essa esperança Então É o seguinte Lá Quando a gente engata aqui Depende Da Você vê que tem um sensor lá atrás Que faz acender a luz Então ou seja Ele tá sendo acionado lá Eu acho que quebrou a engrenagem lá dentro Alguma coisa assim Entendeu? Que agonia moço Vai tombar Totalmente torta Olha aqui Torre de Pisa Hã Tá lá dentro mesmo tá? Hã Não é? Esse trambulador aí tá meio frouxo O pessoal mexeu aí Falou que tava frouxo Não sei o que Não Então O que eu te falei Tá engatando a ré A posição da ré Tá sendo feita Lá dentro Não engata Entendeu? O varão vai Quem não vai é lá dentro Isso É lá dentro Você vê que eu até tô entendendo de mecânica Você já sabe como funciona Já tem um tempinho que eu tô com essa cunda É A gente vai aprender Acaba aprendendo Mas é isso mesmo É gente A notícia não é boa mesmo É isso aí Ele mexeu lá E é só mesmo Tem que abrir o câmbio de novo É Agora eu vou lá então Livrar a casa da moça Onde eu tava E ver pra onde que eu posso ir E ir Fazer o que? E aí Tentar ver se eu consigo trazer a Kombi aqui amanhã Bora Tô me preparando então Pra deixar a minha Kombi aqui No final eu trouxe aqui no Laércio Que é um outro mecânico Que o Paulinho Que é esse que tá super me ajudando Indicou Inclusive o Paulinho veio me trazer De fusca E vai me levar embora pra casa E a mãe dele me alugou Uma casinha pra eu ficar Tipo Essa família é maravilhosa É E é isso Vai ficar aqui Amanhã ele vai desmontar E vamos ver O que que tem Amanhã Amanhã Pessoal amanhã Pelas duas horas da tarde Já começo A tirar o Não porque Aí eu tenho que pagar Uma casa pra ficar Enquanto ela tá aqui Eu moro aí Eu durmo nela Legal Tá Parabéns Gostei Então tá Obrigada De nada Tchau Agora né Ele me avisou Que finalmente Mariudinha está pronta Tá vindo lá buscar O Paulinho Que é quem me levou Não pode Me levar agora Então vou pegar uma carona Com o irmão dele Fabinho Só que é de moto Então vamos lá Salse Mamãe já volta Tá bom Você fica aí quietinha Mamãe volta com a Marilda Vou lá buscar a Marilda Tá bom Te amo Gostoso O que me trouxe agora Foi o Fabinho Aqui Marilda Tá 100% Tá dando reta Tudo Perfeito As peças Só tinham soltado Vamos lá né Eu vou com o pacete Vai ser isso Você completou? Tá Então é isso Vamos te pegar a Marilda Eu acabei de pegar a Marilda E o Fabinho Tá ali atrás O cara deu uma boa Regulada no freio Pra gente Olhou a embreagem Não precisa trocar nada E aí eu vou filmar Pra vocês Essa serra Muito linda Que tem aqui Eu não tô olhando Pra vocês gente Que eu tô olhando Pra estrada aqui E é isso Vou filmar a serra Que é muito Muito maravilhosa Uhul Eu fui nascer virginiana Não sei Cheguei aqui na cidade Comecei a ouvir um barulho Já liguei pro Laércio Acabou de sair do mecânico Tá com barulho Liguei pra ele Não, não Só um pouquinho Vem aqui né Aí ele veio Vai ali olhar Eu acho que é a lona De freio de trás Que tá muito grudada Na roda Já tô começando a entender De mecânica Não tô tão mal assim Tá troca né Trocar toda a lona de freio É a lona Rebite Mas tá na hora de trocar Não Não tá na hora de trocar não Tá bonita Só vê aqui ó Bonita mesmo Tá praticamente nova Só que Tá seca né Tá vendo Hum E como é que faz então Troca Comprou nova Mas você viu que ela tá nova Não mas ela tá nova Mas ela tá ressecada Ah Ressecou Aí tem que comprar outro Comprou o jogo Não mas não tem como hidratar essa Se ela tá nova Não Não Ela esquentou Ela vidrou Hum A panela tá razoável Essas lona que você já tinha falado pra eu comprar Isso Tá Lona, pastilha e o óleo DOC 4 de freio Então Só que eu faço O tamanho da O negocinho faz o bolhão Uhum Ele ia fazer barulho de novo Sim Por isso que é bom ver Que o antigo da Descarga de consciência Já ia mesmo trocar essa lona de freio Então agora só mais um motivo pra trocar ela Podemos seguir E aqui estamos nós Marildinha tá de volta E gente Vocês sabem assim né Que o fato da Marildinha ter quebrado Me apertou um pouco financeiramente Então o que eu resolvi fazer Renda extra Tô aqui exatamente na praça Pra vender feijoada hoje E esse é o próximo vídeo desse canal Então vou terminar esse vídeo Já te convidando Pro próximo que a gente fez Eu fiz Feijoada pra vender aqui na praça Beijo E até lá